Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui com o Luiz Bedinotto, ele foi meu aluno em 2007, 2008 e hoje ele é professor de física, ele trabalha comigo em vários cursinhos aqui de Porto Alegre. Luiz, obrigado pela presença aí, tá? É uma honra te receber aqui. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. E tem mais, eu acho que o Luiz meio que revolucionou um pouco o modo de a gente aprender física, né? No caso dele, né? Química pode ser do meu, que é o caso de ter as questões resolvidas em vídeo com QR Code e agora com lançamentos de e-book com isso, né? Então, por isso que eu trouxe, assim, pra gente entender um pouco essa história, a origem de onde é que surgiu toda essa ideia, que eu acho que é mega importante. Então, vamos tentar começar desde o início, assim, né? Tipo, você tem o canal Vaga Certa, né? Então, começa por aí. Tipo, onde, quando você começou a história do Vaga Certa? Quando que aconteceu isso? Não, começou as publicações, né? Começou a ter o canal do Vaga Certa a partir de 2018. No início de 2018, começou a fazer mais vídeos dentro do canal do Vaga Certa, né? E qual era o objetivo dele? O grande objetivo dele era dicas. Dicas de vestibular, macetes, facilitar, coisas bem desse tipo pra ajudar o aluno a lembrar da equação, lembrar de alguma dica muito importante que sempre caía ou que tem uma frequência muito grande pra aparecer na prova. Esse era o principal objetivo inicialmente dele. Gente, e agora eu tenho várias resoluções, né? Tipo, eu vou lá no seu canal e eu tenho resolução de questão da UFSC, da CAF, do Enem, da UFPR, de várias, né? Exatamente. Por que você tira a ideia de resolver uma questão, né? Numa plataforma, em algum lugar, pôr no YouTube, né? E disponibilizar pros alunos? A ideia foi o seguinte, né? Os alunos sempre pediam algumas questões similares. Uma das questões mais difíceis do Enem, as questões mais difíceis da Federal de Santa Catarina, da URGS, do Paraná, enfim, começavam a pedir isso nos plantões. E eu comecei a perceber, né? Que ficava até, de certa forma, chegava a ser meio chato, né? Porque uma semana pedia uma questão, daí passava umas duas semanas era a mesma que pedia. E aqueles plantões, quem é de exatas aqui, os plantões de exatas geralmente são plantões grandes, tem bastante gente, né? Verdade. E eu comecei a tentar pensar numa maneira pra ajudar eles. Sim. Bem, vou gravar um vídeo, né? No qual ele pode assistir em qualquer lugar, pelo celular ou pelo computador, como ele achar melhor, no qual já vai ter essa questão respondida, né? Detalhadamente, com tudo que ele precisa saber, o porquê de cada coisa. E deu. Ele vai poder estudar em casa. E também tinha um outro problema, né? Geralmente nos cursinhos, né? Tu dá aula na terça-feira e tu vai voltar a dar aula pra aquela turma na outra terça-feira. Então, passou uma semana. Tem um delay muito grande pro aluno. Pode ser que naquela semana o aluno já esqueça, já passa ali pra ele te perguntar, né? Então, ele consegue tirar dúvida dele na hora. E não vai ter esse problema de tempo. Quero saber, vou lá e faço. Daí, vou lá e vejo o vídeo, né? Daí deu. Então, pra sanar mesmo a deficiência do aluno ter que ficar esperando ou pra solucionar essa foi ele mesmo. Não, com certeza. Facilitar a vida do aluno, porque quem mais faz questões, né? Vai ser quem vai passar. Isso é certo. É, isso é pra química também, né? Quanto mais questões fizer sobre um determinado assunto, eu acho que com certeza você passa, né? Eu acho que não, dificilmente vai pegar uma questão que você não tenha feito, né? Então, acho que é bem por aí. E deixa eu te perguntar, a gente geralmente tá gravando, né? Eu, você, pelo OBS, que é um aplicativo, um software muito bom, né? Cara, deixa eu perguntar isso. Onde é que se tirou o OBS, né? Porque foi muito antes da pandemia, né? Então, foi antes de começar a se usar essas ferramentas, né? Como é que tu conheceu o OBS? Eu conheci o OBS através de um grande amigo nosso, né? Que é o professor Marcelinho, das Leituras Obrigatórias. Tem um canal Leituras Obrigatórias, né? Pra as pessoas... Ah, foi com o Marcelinho, que massa. O Marcelinho, o grande Marcelinho, né? Ô, Marcelinho, um abraço aí, tá? Se tu estiver vendo esse vídeo aí, forte abraço aí. Abração, Marcelinho. Quem tiver aí alguma dúvida, quer saber alguns resumos, tem vários resumos de vários livros de leituras obrigatórias. Até demais. De todos os vestibulares que tem. Quando eu quero saber um livro, por exemplo, que eu não estou a fim de ler, cara, será que esse livro aqui vale a pena ler? Eu dou uma olhada no canal dele antes. Muito bom. Abraço aí. Daí, Leituras Obrigatórias, quem quiser, segue aí, ó. Sou o Marcelinho, excelente, recomendo, tá? E daí eu vi que ele fazia daquele modo, e daí eu perguntei, tá, Marcelinho, como é que tu grava a tela, faz toda essa estrutura aí, como é que é? Cara, é muito fácil, só tu baixar aí o OBS e brincar. Daí eu baixei e comecei a estruturar. Por exemplo, esse vídeo que você está vendo agora, a gente está gravando pela minha webcam, que tem através do OBS. Pegando todo o cenário aqui, toda a estrutura feita aqui no cenário do que me cativou, professor Rosoni. Cara, é incrível. Olha só, deixa eu te agradecer por ter me ensinado o OBS, né? Porque foi em outubro do ano passado, e praticamente, cara, eu não tinha a menor ideia de como gravar resoluções, né? Tanto que a primeira vez que eu gravei um vídeo foi em 5 de outubro de 2019, no OBS. E a primeira resolução foi dia 9, 8 de outubro, que foi uma resolução da CAF, inclusive, em outubro de 2019. E aí, desde lá, cara, disparou, né? Porque antes, eu lembro, assim, tinha 56 vídeos no canal, né? O FIM que cativou. E agora tem 384 vídeos. Então, pô, é um crescimento de quase 600%, né, cara? Então, eu preciso te agradecer muito por isso, cara. Por ter dado essa dica, ter me dado o software, né? Ter me ensinado a usar ele. Então, cara, foi um negócio incrível. Tanto que, a partir dessa expansão de vídeos, né? O canal passou a ser monetizado. Eu consegui fazer, né, um e-book pra resoluções da CAF, né? Que tava à venda pela Hotmart, né? E, cara, só tenho a te agradecer por estar. Obrigado mesmo. Capaz. Me merece demais. E outra coisa que eu fico pensando, assim, cara, é o fato de falar e-book, né? Tipo, ah, fiz um e-book pra CAF, né? Que, cara, eu não sei se o nome correto seria e-book, né? Porque a parte, cara, é legal tu pegar várias provas da CAF, copilar, né? E botar num arquivo só, tá? E tu pode dar esse e-book, né? Só que a parte mais difícil não é fazer isso, né? Porque baixar a prova da CAF é chato, né? Tu tem que procurar a prova da CAF, daí tu vai achar e vai ter os comentários da CAF no meio das questões, né? Tipo, ah, eu quero fazer a questão, já tem um comentário e resposta ali no meio. Então, você tira isso, né? Faça a questão bonitinha e ainda tu põe no lado a resolução, né? Tipo, um clique, né? Pro vídeo ou uma resolução que tem o QR Code que dá acesso ao vídeo, né? Então, a parte mais importante são os vídeos de resolução. Eu não sei se a palavra e-book é correto, né? Quem sabe a palavra video-book, né? Tô inventando, não tenho a menor ideia se é correto, né? Mas acho que video-book seria até mais importante do que o próprio e-book, né? Os vídeos em si. Mas é, sobre essa próxima pergunta, já sabe, eu queria te perguntar do que é que tu tirou a ideia de pegar um QR Code e botar no lado de uma questão, porque essa ideia eu copiei do Luiz também, que ele botava a questão, a primeira vez que eu vi isso eu fiquei, cara, como assim, né? E aí botava um QR Code no lado e tu botava o celular ali e abria a resolução da questão em vídeo. Cara, do que é que você viu isso? Não, eu comecei a perceber o seguinte, né? Toda vez que tu vai pra algum lugar, vai numa parada de ônibus, tu compra alguma coisa no mercado, sempre tem QR Code, tudo que é lugar tem QR Code, né? Roupa, tu comprou uma roupa, tem, não sei, QR Code, tudo tem QR Code. Eu disse, mas por que não pode ter um QR Code numa questão resolvida, uma questão pra uma pessoa ver a resolução? Pode ter também, se tem parada de ônibus, se tem nota fiscal, se tem roupa, se tem tudo que é lugar, vai ter em questão também de física. Não tem por que não. Essa foi a ideia que eu pensei. Vamos colocar isso dentro das nossas questões também pra facilitar a vida do aluno. O cara tá estudando lá, né? Numa mesa, estudando. Pô, fiquei com dúvida. O que eu faço? O pessoal gosta de estudar impresso, né? Tem gente que prefere, através do online, né? Fazer as questões online e tal. Como achar melhor? Montamos das duas maneiras. QR Code, o pessoal pegar o celular e olhar, ou apertar no link. Sem problema nenhum. Elas estão certas. Última pergunta, só pra não ficar muito demorado o vídeo, né? É sobre a Hotmart, cara. Que, tipo, a gente vai vender... Eu vendi, tu vai vender o e-book pela Hotmart. O videobook, né? Então, cara, do que é que você tirou a Hotmart? O que é que você achou a Hotmart? Tipo, porque é um site fantástico. Eu achei muito fácil de trabalhar. Tem programa de afilhados e tudo mais. Do que é que você se conheceu? Eu pesquisei muito, né? Pesquisei todas... Na internet, pesquisei quem era as top 20 que tinham em relação a essa questão. E percebi que a Hotmart foi a melhor, né? A melhor que tem o melhor custo-benefício. Colocar o material lá dela é muito fácil. A aprovação dela é muito rápida. Que nem disse, tem planos de afiliados. Então, foi a melhor. Então, pra mim, achei ela literalmente mexendo na internet. Querendo achar um local pra botar os vídeos. Botar, nesse nosso caso, o videobook, né? O nosso e-book. Ou o videobook. Você vai deixar um comentário aqui embaixo pra gente escolher um nome. E decidir um nome pra isso, né? E... E daí acabei colocando na Hotmart. Sucesso, né? Porque muito fácil de usar. Muito intuitivo. E pra todo mundo, né? Pra nós. Pra quem compra. Então, pra filhado. Enfim. É muito, muito tranquilo. E foi dessa maneira que eu acabei descobrindo. Show, Luiz. Eu queria te agradecer por tudo, então. Só que eu te considero o meu guru, né? Ah, que isso. Valeu. Obrigado, tá? Obrigado por ter vindo até aqui novamente, tá? Eu que agradeço. Estrear o estúdio, né? Que isso. Um privilégio é meu. Gente, valeu aí. Obrigado pela audiência, tá? E espero que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas aí. Sobre todo esse processo que está acontecendo aí dos e-books e videobooks. Tá? Até mais. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Acompanhe aí. Curso Vaga Certa. Química Ativou do Professor Rossoni. Um grande abraço. E nos acompanhe. É, vai ter mais novidades, né? Mais resoluções. Então, fiquem ligados aí, tá? Valeu. Valeu. Tchau, tchau.